Música Está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. Hoje a nossa aula é de arte. É isso mesmo, pessoal. Vamos aprender um pouquinho sobre algumas habilidades de arte. E é feita para a educação de jovens e adultos, a EJA fase 1. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula 1 de arte com o tema Forma das Artes Visuais. Portanto, como é que são as formas das artes visuais? Como é que se compõem essas artes visuais? Vamos aprender? Percebendo assim, qual o tipo de arte mostrada na imagem? Analisando. Digamos que a gente tire aqui, que já está a indicação. Mas analisando aqui, a gente percebe o quê? Por ter uma linguagem visual, porque aquilo que a gente enxerga, vê, ela se trata de uma arte visual. Porque compõem-se dos elementos das artes visuais ao qual a gente vai estudar. Logo, estamos falando das artes visuais, que fazem parte de uma categoria da área artística, existem outras categorias, que estabelecem as várias formas de expressões visuais, porque vai ser as artes ao qual a gente vai ver, que a gente absorve, observa através da visão. As cores e as formas são os principais elementos de apreciação das suas manifestações. E as manifestações são as formas dessas artes. Como no caso aqui, consideradamente artes plásticas, porque tem uma pintura de rosto e um quadro, que pode ser uma foto. Que nesse caso aqui, o registro foi fotográfico. Sendo assim, a gente pode perceber que as artes visuais, elas têm formas tradicionais. Como no caso aqui, no exemplo, o Abaporum, que é uma obra artística, uma pintura, de Tarsívia do Amaral, que ela justamente é da nossa cultura. Logo, a gente percebe que temos a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, que é muito comum aqui no Nordeste, a arquitetura, que são justamente as construções dos prédios, os prédios arquitetônicos. Quem for no centro do Recife, principalmente, vai ver aquelas torres gêmeas lá, próximo do carro de Santa Rita, como também outras obras. Os artefatos, são mais coisas mais históricas, né? E etc., porque são inúmeras artes visuais. Então, são vários elementos que compõem essa arte. Incluem formas contemporâneas. Portanto, as artes visuais criaram uma evolução na sua composição e criação. Logo, outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas, a partir da modernidade, como a fotografia, que foi o caso da obra de artes visuais que abriu a nossa aula de hoje. Temos também as artes gráficas. O cinema faz parte das artes visuais, pessoal. A criação de cinema, os filmes, os documentários, como também a televisão. Esse processo televisivo, ele faz parte das artes visuais. O vídeo, entre outras. Destacando essa questão de vídeo, tem uma coisa que faz muito parte da nossa modernidade, que é os vídeos de TikTok, que o pessoal faz muito. Cada um faz o seu vídeo do seu jeito e vai criando suas produções. Também fazem parte das artes visuais. Vamos conhecer outras obras. As são obras específicas e de artistas bem próximos de nós. Como no caso, aqui, a obra Vista de Ipojuca. Sendo assim, é uma composição de um quadro pintado da nossa cidade, que é Ipojuca. Percebam que a gente percebe os altos e os baixos, os canaviais, bem representativos da nossa cidade. E o artista Edivaldo Medeiros, que era de Pernambuco, se criou-se desde alguns meses de nascença em Ipojuca e se tornou um artista impoujucano. Muito bom para a nossa região. Temos também o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, em Recife, Pernambuco. Quem chegou lá no Marco Zé, já deve ter visto lá do outro lado do rio, um largo, de longe, a gente percebe, essas obras. E quem teve a oportunidade de visitar, se encanta. Eu me encantei das três vezes que já fui lá. Recomendo. E para revisar a nossa aula, temos as nossas palavras-chave. Artes visuais, formas tradicionais, formas contemporâneas, que foram os dois tipos de artes visuais, e os avanços tecnológicos, que ajudaram na transformação dessas artes visuais. Agora vem o nosso desafio. Coloque o seu nome, a turma e a data no seu caderno e faça um autorretrato em desenho, olhando sua foto. Olhando para uma foto sua, você vai tentar fazer, descrever um autorretrato seu. Como foi feito aqui, pela obra de quem? De Portinari. Porque aqui Portinari fez o próprio autorretrato. Só que ele é um artista plástico. E você vai fazer um exercício de treinamento para entender um pouco mais das artes visuais. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma